Essa planta é o boldo. O boldo é uma planta originária do Chile. Ele possui um aroma forte, parecido com hortelã. E é uma planta muito utilizada aí na medicina caseira. Ele tem muitos benefícios. Ele ajuda na digestão, no funcionamento do aparelho digestivo em geral. É ótimo para aquelas pessoas que estão com ressaca, que tomam um chazinho de boldo. E também diminui a presença de gases, sintomas de azia, melhora o funcionamento do fígado, possui efeito calmante e também trata da prisão de ventre. Então é uma planta aí que pode ser utilizada, não de maneira queira muito frequente, mas passando a pessoa tá com esses problemas aí, pode utilizar. A gente conta muito aí no supermercado sachê, mas eu gosto de utilizar ela assim, a planta natural, o efeito é melhor. Então para fazer o chá, basta uma colher de sobremesa de folhas de boldo picadas e uma xícara de chá de água quente. É só abafar por dez minutos, depois coar e quando a temperatura já tiver adequada, beber. Então gente, é isso aí, a nossa planta que nós mostramos foi o boldo. Se você conhece alguma utilidade aí, algum benefício ou algum nome que ela é conhecida na sua região, coloque aí no comentário. Curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal.